Senhor, Tu me sondaste e me conheces Conheces o meu deitar e meu levantar Por onde eu irei do Teu Espírito? E pra onde fugirei da Tua face? Se tomar as asas calma Se habitar os estrelos do mar Até ali a Tua mão me guiará Tua destra me susterá Se disser, se as trevas me cobrirão E a noite escurece ao redor As trevas e a luz são iguais pra Ti Noite brilha como o dia E se tomar as asas calma Se habitar os estrelos do mar Até ali a Tua mão me guiará Tua destra me susterá Eu Te louvarei 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 O Senhor O Senhor Te louvarei 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 O Senhor Louvarei Tu criaste-me Tu criaste-me, Senhor Formaste-me antes de nascer Te louvo Te louvo Porque De um modo Maravilhoso Tu me formaste E se tomar as asas calma Se habitar os estrelos do mar Até ali a Tua mão me guiará Tua destra me susterá Tua destra me susterá Estarei nos braços de Deus De ser bom Deus Semしょう Positério